Uma criança que tem atrasos ou dificuldades ou autismo, ela precisa ter AT acompanhante em sala de aula? Quando uma criança precisa de acompanhante, precisa de AT em sala de aula? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente para pais e professores de crianças que estão no espectro autista, que tem dificuldades atencionais, dificuldades de se organizar no ambiente escolar, dificuldade de prestar atenção, dificuldade de engajamento nas atividades, realização das tarefas, seguimento dos comandos coletivos e também necessidades ou dificuldades de comunicação e socialização. Essas crianças, quando tem atrasos ou prejuízos, precisam de muitas terapias para tentar conseguir fazer o mesmo que os pares da mesma idade. Vejam só, quando uma criança vai para a escola, é porque ela tem ali dentro uma quantidade de estímulos e de informações que são muito importantes para o desenvolvimento dela. Se ela fica isolada, se ela sai de dentro de uma sala de aula, de dentro da roda, se ela não realiza as atividades que são propostas ali dentro, os pares, os colegas vão adquirir aquelas informações e ela vai ficar cada vez mais para trás, cada vez aquém do que os pares da mesma idade. Então, se uma criança não está realizando todas as atividades ali dentro da sala de aula, ela precisa de um suporte, ela precisa de um professor auxiliar que vai incentivar, que vai mediar, intermediar a relação dessa criança com a professora principal da sala de aula e com os colegas, incentivando e dando condições para que ele realize as atividades e as propostas. A ideia de ter um acompanhante terapêutico não é substituir o professor e também não é ser uma muleta para a criança, não é ser o amigo da criança ali dentro e nem um professor particular. Pelo contrário, esse AT precisa ser treinado e capacitado para saber o que fazer ali dentro e que é incentivar a atenção dessa criança para o comando da professora, incentivar estratégias sociais e de comunicação para que ele participe das atividades e consiga realizar algumas, mesmo que precise de adaptação, mesmo que precise de apoio dessa acompanhante terapêutica. Então, via de regra, se a criança tem atrasos ou tem prejuízos, ela precisa e ela pode se beneficiar desse AT. Eu vou deixar aqui embaixo um link com a lei que obrigar as escolas a terem acompanhantes terapêuticos para os casos de crianças autistas. Aproveita que você vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e já se inscreve no canal e dá um joinha para eu saber que você gostou desse conteúdo. Então, quando a gente vai para a escola e pensa que está tudo bem lá dentro, a gente precisa entender o que é esse tudo bem. É uma criança que não incomoda, mas é porque ela fica isolada, ela fica sozinha no parque, ela fica mexendo num brinquedinho que não tem nada a ver com a tarefa ou com o ensino que a professora está dando naquele momento. Ela precisa de AT. Então, não é porque uma criança não dá trabalho ali dentro que ela não precisa de AT. Quando você vai buscar e dizem para você que está tudo bem com a criança ali dentro, você precisa entender o que significa esse tudo bem. Ela está acompanhando? Ela está fazendo as atividades? Ela está recebendo, entendendo, aproveitando esses estímulos que são dados ali dentro? Tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas, as crianças têm direito a esse acompanhante, mas esse acompanhante precisa ser capacitado. Será que ele sabe o que fazer? Será que ele precisa de mais dicas e mais ajuda? Se você acha que sim, me escreve aqui nos comentários o que você acha que precisa ser dito para esses professores e se você é professor, coloca aqui o que você precisa de ajuda também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí